A minha família já era de cada área rural e eu tinha esse desejo de um dia fazer pecuária numa região de clima quente e decidi em 80 me mudar pra cá pra conhecer. Eu vim pra cá e me apaixonei imediatamente pela região. No começo nós enfrentamos muitas dificuldades. Eu tive mais de 20 malárias, uma dificuldade muito grande porque a gente não conhecia a região. E aí depois de uns 4 anos eu consegui um grande parceiro. Eu contei a minha história pra uma pessoa que trabalhava no Banco da Amazônia de Caracaraí e ele ficou muito interessado em me conhecer. Ele falou se poderia ir conhecer a propriedade lá e eu já tinha um capim implantado. Ele realmente foi lá na propriedade e gostou do que viu. E aí eu consegui financiar as primeiras 10 vacas. A partir daquele recurso foi uma coisa assim extraordinária. Logo, logo eu consegui aumentar o rebanho e graças a Deus aquilo foi o início que eu considero uma história muito vitoriosa. Eu sempre brinco que o Banco da Amazônia faz parte da minha história porque se naquele momento eu não tivesse aquele suporte financeiro, talvez o meu projeto, o meu grande sonho, ele tinha ido embora. O que eu sonhava no início, eu ultrapassei muito o meu sonho. Mas por que isso foi possível? A parceria com o Banco. Porque na medida que eu tenho recursos pra investir a longo prazo, eu posso pensar num projeto mais estruturado. Um projeto que talvez eu levasse 10 anos pra fazer com o meu recurso próprio, com a parceria com o Banco da Amazônia, eu posso realizar esse projeto em 3 anos. Então, isso é muito importante porque eu vou produzir, produzir muito mais nessa área sem ter que fazer novas aberturas, pra que a gente consiga produzir de maneira sustentável e cada dia melhor.